A área de metal é uma área completamente nova para mim, portanto, não sabia praticamente nada de metal. Felizmente tive um recurso, ainda que curto, mas tive um pequeno recurso na parte das madeiras e dos acabamentos, o que me permitiu ver as peças, conhecer as peças e perceber o que é que elas exigem. Portanto, em termos de experiência, anterior não tinha nascer aquelas coisas como a pessoa vai, pesquisa, arrisca, testa. Não podemos esquecer, eu não posso esquecer todos os dias, de que as pessoas que temos aqui são pessoas muito válidas, mas são pessoas que também estão a abraçar um projeto completamente novo, também para eles. O Marco também já teve oportunidade de cá vir e fazer algum seguimento das peças, dar ideias, que é muito importante. Para poder fazer algum seguimento das peças, mais em concreto, obviamente, as peças que são protótipos. Isto em traços gerais é um bocadinho aquilo que nós trabalhamos aqui dentro. Temerimizares A Liar A Liar A Liar Obrigado.